Música O nível das águas do rio Acre volta a subir e já ultrapassa a cota de alerta. Faltam apenas 10 centímetros para o rio atingir a cota de transbordamento. Já o rio Madeira apresentou o sinal de vazantes neste fim de semana na região do Abunã. Graças a Deus. Graças a Deus. Zenil do Melo, vamos lá, garoto. É isso mesmo, Edvaldo Sousa. Essa é a quarta vez que o nível do rio Acre ultrapassa a cota de alerta. Agora, o rio atingiu hoje pela manhã 13 metros e 90 centímetros. Ainda cerca de 100 famílias permanecem alojadas no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. Eu vou conversar agora com o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Gouldin. Coronel, o que influenciou essa subida do nível do rio Acre? Então, no dia 27, aconteceu uma chuva muito intensa na região do Alto Acre, nos municípios de Assis, Brasil, Brasileia. E choveu também bastante em Chapuri. Porém, a chuva foi mais intensa em Assis, Brasil e Brasileia, onde choveu 80 milímetros. Foi uma chuva muito intensa e forte, porém, influenciou diretamente no nível do rio. Pelo fato de nós estarmos com o nível do rio ainda alto aqui em Rio Branco, nós tivemos aí o nível do rio Acre, novamente aqui, ultrapassando a cota de alerta. O rio está hoje com a cota de 13,90 e atingiu em Chapuri a cota de 11,80. Então, hoje em Chapuri já está com a cota de 9,59, já baixou, está com dois dias baixando. O rio Zindurro também está baixando, consequentemente, nós esperamos que essa vazante chegue aqui em Rio Branco de hoje para amanhã. Com relação ao nível do rio Madeira, que na manhã de hoje atingiu os 19,69 metros, mas existe a previsão para que ele comece a baixar? Então, o rio Madeira atingiu essa cota no dia de hoje, mas nós temos uma vazante expressiva do rio Madeira na altura do município de, quer dizer, da Vila Bunã, onde vazou já 29 centímetros. Essa vazante ainda não chegou em Porto Velho, porque a estação telemétrica que faz a ferição do nível do rio Madeira fica dentro do perímetro urbano de Porto Velho e há uma certa distância entre esses dois pontos. Nós não temos a ferição e o monitoramento do nível do rio Madeira, porque até então nunca interessou para o Acre. É uma cheia inédita naquele estado, nem a Defesa Civil de Rondônia tem o monitoramento do rio Madeira. Então, essa vazante com certeza irá chegar. Parte da BR-364 que está afetada, são oito pontos afetados pela enchente do rio Madeira, parte dela já está voltando a sua normalidade, principalmente as que ficam ali próximo, o trecho que fica próximo à Vila Bunã. Então, nós temos lá com as ações do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Estado, lá em Rondônia. Enviemos mais de vinte bombeiros para lá, que estão trabalhando para facilitar o fluxo de carro, em apoio às pessoas que estão precisando desse suporte. Então, hoje o bombeiro, nós do Corpo de Bombeiros, iremos enviar também para Porto Velho mais dez bombeiros, onde irão trabalhar no aeroporto internacional, dando evasão aos produtos que vão ser embarcados nas aeronaves, que vão ser trazidos aqui para Rio Branco, que é para abastecir o nosso estado. Obrigado, então, Coronel, pelas suas informações. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto